O que é o Thompson, velho? Ah, ele tava com o Jack, ó. Nossa, o cara tá patrocinando nós, só pode. Ele tava aqui assim, ó. Fica agachado aí. Vou interpretar aqui, galera. Ele tava aqui no morro, né? Aí ele viu o Alpha lá. Aí ele tava assim, ó. Aí quando ele puxou, ele caiu no chão. O Alpha já tinha me derrubado aqui esse tempo, né? Então... Quer dizer, como o cara era pro-player. Queria que a base caiu da bancada 2? Puta, mano. Só porque eu tinha pegado... Eu dropei dois escadas de pedra lá. Pra armar tudo de novo. Vou procurar outra base com a bancada 2. Bora, Alpha? Bora. O cara é de Elis vindo pra cá. Aí, eu e eu. Vamos ver se ela tava ali. Ah, sabe? O bala de alta... Tem um inimigo, tem um inimigo já. Ah, é que eles acharam... Ah, não creio que eles acharam. Ah, eu vou dropar uns baguncei, ó. Mano, não saque esse set, velho. Ué, vamos derrubar Elis, pô. Não vai vir. Ainda vai tomar raid, cê sabe, né? Cê sabe que ainda vai tomar raid, né? Não dá nada. Nossa, eu acho que eles não sabem que é nóis, velho. Já tão aqui, né? Não vira o Zeus. Ah, vai aí. Tem munição aí, munição? Tem um cara no tio, tem um cara no tio. Tem um crepo. Os caras são muito lixo, como é que adivinha, mano? É, ali afora. Os caras parece que é... Pô, não tem capa aqui, não? Pega o blindado, foda-se. Ah, mãe, não tem... Não tem nenhum capa o blindado. Calma aí, calma aí, calma aí. Você tá fora, bonita? Tô. Eles tão aqui, pô. Eu sei, pô. Calma aí, eu vou derrubar um. Vou derrubar um. Posso sair da barra? Não sei. Cê tá na onde, pai? Eu tô fora, dentro da barra. Na parte de pedra, tudo de pedra. Deixa na hora que ele pular, cê sabe? Então, isso que eu tô fazendo, não vou ruxar. Só é mesmo. Ah, teu capa... Ah, foda-se, eu vou com capa, pô. Não tem capacete, pô. Ah, tem um de... Não, Zeus, não fica comigo não, porra. Não sei, vou levar de aqui. Se eles cabrem no porta, senão eles iam embora. Eles quebraram ali, tá ali, tá ali. Ali aonde? Ali aonde? Ali aonde? Na entrada, na entrada. Eles subiram? Não, não, não. Ainda não. Ainda não. Não, não. Tá aberto, carai. Morreu? Não, não. Quase. Se eles pular, avisa, que eu meto bala. Não, Bahia. Não aparece, mano. Carai, velho. Porra, vocês é foda, hein, mano. Não vem pra cá, mano. Já era. Fudeu agora. Não, 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 Zeus. Fica, 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 Zeus. Fica, fica. Fica aí, na hora que ele pular, na hora que ele vim, você vai. Eu vou subir. Errou tudo, lixo. Ele tá silenciado, sabe? É. Eu vou matar ele, peraí. Ele tá muito lixo. Não, aí... Ele me acertou já depois que eu pulei, hein. Cara, ele tem seringa, né, velho? Sem seringa vai ser foda. Não, só dá dano neles que eu meto bala, pô. Não, mas daí... Mas aí é muito, cara, pô. Só um... É duas, eu acho. É duas, eu acho. Não, só dá dano neles que eu meto bala, pô. Dá um pezinho. Dá um pezinho. Eu tenho que matar um, pelo menos agora. Dá um pezinho pra eu subir rápido. Eles tão marcando, filha, eles tão marcando. Eles tão indo. Eles tão indo. Eles tão indo. Eles tão indo embora, eles tão indo embora. Eles me viram, eles me viram. Já matei um peladinho que tava vindo aqui. Não, 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 fica de bolt não. Aí, fica de... Que coisa, pô. Onde é que ele está? Lá fora, lá fora, velho. Lá, 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 correndo. Lá onde? Lá no... 710. Tô vendo. Aí, aí, aí. Toma, mano. E agora ele solta. Acertei uma. Boa. Ai, me matou. Ainda acertei uma nele. Tem outra. Boa. Cadê eles? Cadê eles? Eu vou rushar, mano. Vai nas pedras. Nossa, nas pedras que era bom pegar eles, velho. Agora que eu matei um. Só mais um. Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá. Tô vendo. Tá lá. Tá lá. O corpo do Bills. Se você segurar pra mim aí, eu rusho. O corpo do Bills. Boa. Eu vi, eu vi, eu vi. Vou rushar. Segura aí. Tive a impressão que ele tinha caído. Vê no combate logo. Boa. Vai. Tô rushando, tô rushando. Tô rushando. Tô vendo? Ah, errei. Para, mano. Aí fodeu. Errei de um. Matei. Boa. Caiu, caiu. Só tem mais um. Puxa. Puxa, tô rushando, tô rushando. Puxa, ele tá parado. Calma, calma. Ah, ele tá luteando aí. Ele tá na minha frente parado. Derrede. Caiu, caiu, caiu. Caiu. Boa, mano. Ai, minha filha. Boa, porra. Tá levantando. Me levanta aqui. Me levanta aqui. É eu, é eu, é eu. Mostra, fuma. Ah, não. É o corpo do outro. Vou ficar. Tô chegando aqui. Eu tô chegando aqui. Tô lá. Tô lá. Tô lá. Tô lá. 5 aí, ó. Ficaram aqui. Ah, é o Bios. É o que é esse. Eles vão. Ah, agora não é tomar raid, certeza. Gravaram meu nome agora, hein. Eu vou trocar de neném. E aí, cara. E aí, mano. Cadê o capa dele? Relaxa, pô. Aqui pra eles, ó. Cadê o capa? Quem pegou o capa? Eu tô com o capa. R$177 de combustível, eu peguei dele. Bora, bora, bora pra base. Eu já tô na base, já. Fof, alguém morreu aqui atrás. Fui eu, acho. Eu tô indo, eu tô com 4 de vida. O carinha aqui, ó. Tão peladinho aqui. Alguém vai lá no meu corpo lá, que eu caí do servo. Eles é muito ruim, mano. Bahia matou. Da LR. Pô, ele caiu que nem a jaca. Foi um, ele tá lutando. Eles botaram cama aqui. Mano, ele tá lutando a sua viaja aqui, ó. Toma. Tá ligeiro. Ó, achei um muro de madeira e escada de madeira. Pô, você pegou o capa do outro, não é? Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá tudo com Deus. Agora eu vou guardar isso aqui, né? Acabou a seringa. Pô, faz uma bancada aí logo. Pô, faz uma bancada aí logo. Tem 177 combustível. Agora vai ter uma rádio. Mas não dá, tem um aéreo só. É bom ficar... Eu fico aqui na base então. É porque noizinha na frente da bancada, né? É porque noizinha na frente da bancada, né? Tem a vontade de ficar só... Ficar só nos morros esperando eles virem. Eles vão pensar, ah, eles devem estar na base. Vamos roquetar. Aí eles começam a roquetar, né? Vai bater de novo, hein? Não, namorar eu vou fazer isso aí, pô. Vou ficar escudido na pedra de SMG. Isso aí, né? Não, fica a SMT aí de Bolt, não? Não, pô. Mas se os caras virem de dois aí, eu não seguro, não, pô. Caramba, mano. É só Red, pô. É só Red. Faz que tem um Bahia. Mas os caras nem atiraram, pô. Os caras nem atiraram, pô. Ele é o capeta. 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 E 1080p, né? Eu tô chegando. Tá, não adianta. Não tem munição. Munição de quê? Câmbio OK, tá jogando. Tu jogando pelos Arco? Pistola... Mas eu não joguei não, não joguei não. Tem espaço, pô. Ah e o Arco tá... Morte, pô. Guarda essa. Olha o Jason. Ó, voltaram. Voltaram. Agora é pra raid. O senhor tirou? Tá na antena, na antena. Assertei uma. Boa Tá na antena Boa Só tem uma antena aqui, pô Ah Ele tá ruchando aí na base Boa Ruchando na base Ai, caralho Arraja ele, pô Procurando comida aqui Não, sai da base, pô É um só, mata ele Pelo amor de Deus Eu tô de bolt Não, não, eu tô aqui Você tá atirando? É eu, é eu Eu quase morri Ah, ele tá na base Matou, boa Boa, boa Mais um full blindado Ele tem a seringa O capa dele quebrou Credo, os caras é muito Eu dei head nele Mas acho que não é ele mesmo Aqui não É, é, é ele Cadê o outro? E o outro? Era um só Tem seringa aí? Eu quero seringa também Nossa, eu tô com medo Eles vão voltar pra raid agora Cadê? Aqui, bai Mano, eu acho que é melhor Nós ir atrás logo da bancada É, mano, pra não é fazer munição Não, não é terminar a base Também, tem que ser Mas não tem munição Pronto, o Bills entrou E agora? Faz a bancada dois Ô, Bills, vamos ficar nós dois aqui na base Vai lá vocês dois logo, vai então Eu vou guardar isso no ult, mano Não tem seringa Eu também vou deixar isso aqui Só não deixar os caras cheios Tchau 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 Tchau